Paredão não é poder, gente. Não vá ao paredão. O paredão é o momento de maior vulnerabilidade no jogo. Quando você se coloca no paredão, isso pode ser prepotência, não, pode ser autoconfiança, mas é aquela coisa, se você jogou certo, foi brilhante. Se você jogou errado, aí é outra coisa. Rafa, hoje você fica. Babu, você fica também. Pyong, você tá eliminado. Fly, fly above it all. Cada um de vocês vai sair por essa porta, até sobrarem três, e um só ganha esse jogo. Vão deem o máximo de vocês, aproveitem o máximo que tiver pra aproveitar. Eu amo muito vocês também, tá? Tem sucesso pra nós, tá bom? Eu amo vocês e lá fora a gente se vê. Chora, foi tudo pra fora. Muito feliz, mano, muito. Estamos com muita medo de sair, mano, muito medo de sair, muito. Acho irônico. Ele ter planejado tudo isso, juntar pessoas, e ele vai embora antes da queda. Ele que fez tudo. Antes da gente começar a se votar, antes de tudo, que a gente sabe que vai acontecer. Não, já aconteceu. Não, a gente não se votou ainda. Votou sim. Parabéns. Nossa, quatro paredões. Parabéns, Babu. Isso aí, vamos lá. Vai abrir o quinto que eu fiz. É o que eu te falei. Pra mim, é um paredão que eu gostava das três pessoas que estavam. Parabéns por ter ficado. Valeu. Babu, parabéns, viu? Amiga. Eu vou melhorar, tá? É só um paradão, tá? Ninguém morreu. Então vamos respirar. Estão ligados, né? Quatro no céu. Ainda bem que ele deixou esse gênio. Gente, sou uma coisa. Ele falou assim pra mim. Tira o prior. Tô ferrada. Tô ferrada. Minha nossa senhora. Tô ferrada. Eu não sei. Eu vou estar chorando. Não sei. Como é que eu vou enfrentar? Um homem, um outro lado de quatro paredões. Um homem é amigo dele. Um homem é aquele amigo dele. E ele vai conhecer o Jake, gente. Já mas ele fez uma história. O que ele fez aqui dentro. Verdade. Ele fez uma história. Deixou um legado. Mas eu vou continuar gritando Pyong Lee. Com oito pessoas aqui dentro. Mas eu vou continuar gritando Pyong Lee nessa casa. A pele desse desespero não faz. Eu acordo. Quem vai falar a hora? Nossa, a hora já era. Quem vai ficar vindo perguntar por que a gente perdeu esse tal eco? Descobri um motivo. Quem vai aparecer do chão, da terra, quando a gente levar uma atenção? Pra perguntar o que a gente tava falando. E nas festas, gente? Quem vai cuidar de mim? Vai falar que é hora de parar. E eu não vou respeitar, mas pelo menos ele tentou. Ai, coreano. O que você aprontou? Pyong Lee! Pyong Lee! Pyong Lee! Pyong Lee! Bom dia, vamos lá fazer o raio-x? Bom dia, amorzinho. Bom dia, fazer o raio-x. Já fez? Já, raio-x, tá? E você também, viu, amor? Bom dia. Quero muito obrigado, viu, por me deixar aqui mais uma semana, quarto paredão. Ontem foi um dos picos de emoções mais altos que eu já vivi. Antes de ontem a gente foi instruído a respeito, informado a respeito da gripe, do vírus. Gente, vocês estão em casa? Para a gente ter recebido a informação, a síndrome externo quer dizer que está bem grave. Então eu queria pedir para vocês, por favor, se cuidarem. Fiquei assistindo nós aqui no Big Brother, PP, viu? E falando um pouquinho sobre jogo. Essa casa aqui está uma loucura. É, chorei bastante ontem por Piongly. Todo mundo aqui nessa casa tem certeza que o paredão é falso. E que Piongly vai voltar a qualquer momento. Inclusive seu inimigo prior vai sentir muito sua falta, então volta logo, por favor. Por mais maluquice que fosse o jogo dele, a gente sabe o coração e sabe a pessoa incrível que ele é. Já vai fazer falta na festa de hoje, tá bom? Um beijo, gente. Amo vocês. Aqui, mas o Babu não achou que era falso também? Acho que é falso também. Não. Ah, não achou? Na sala acho que parou. Alguém falou que era falso. Acabou tudo, acho que ele meio que ouviu o comentário da casa. Não sei, tá, gente? É conclusão minha. E aí ele falou, ah, então é paredão falso. Então ele questionou, ele falou que era falso. Eu achei que ele tinha afirmado. Eu também achei. Porque ele achava que era. Vai ser engraçado o Piongly se ele voltar e vai ser engraçado. Ele chegou aí, rapaziada. Piong para toda a população. Piong para toda a população. Então a gente podia aproveitar a casa, colocar todo mundo no biquíni agora. Ficar ali falando merda na piscina. Falando de Piongly. Para ele ter entretenimento lá em cima que ele está só. Meu filho, ele ia até encher no bucho dele. De coisa gostosa, de comida, cerveja. Contando feijão. Contando feijão. Ele deve estar muito gostado. Ele queria um outro cenário para isso. Eu também acho. Mas qual o cenário, amiga? Sobrou os amigos dele. Sobrou os amigos dele. Quando eu tentei falar mal dele. Quatro pessoas aqui, mesmo que... Tenho certeza que é um paredão falso, que ele vai voltar. A própria pessoa que foi para o paredão com ele, acho que é um paredão falso e que ele vai voltar. Isso nunca aconteceu. O algoz dele fala que é um paredão falso.